Se eu morrer, eu quero morrer em Son He Kyo. Não. Eu vivi em Son He Kyo, então eu quero morrer em outra pessoa. Ah, é verdade? Então, eu quero morrer em Son He Kyo. Fala com a gente, Caio, eu sou a Nath. Eu sou a Isa. O que a gente vai fazer hoje pros dorameiros e fofoqueiros de plantão? Hoje a gente veio contar pra vocês a triste história da Son He Kyo. Sim, gente, a nossa grande atriz Son He Kyo, que já protagonizou vários dramas bombadíssimos da Drama Land, de agora ou mais recente, a lição All The Glory, que tá em primeiro lugar das séries mais assistidas no Brasil e na Netflix mundial, né? Chegou agora, semana passada, a parte 2 desse drama espetacular. Se você já viu, já comenta aqui o que você achou de 0 a 10, dá o seu parecer. Eu acho que ela calou a boca de todo mundo que dizia que ela era meio assim, não era tão boa igual a galera falava, era mais o hype. Cara, a mulher entrega muito, ela tem 41 anos, ela tem uma história extensíssima, apesar da carinha de 28, e ela já passou por bastante coisa. Então, apesar de ela ser uma das maiores atrizes da Coreia, uma das maiores personalidades da Ásia, simplesmente uma percussora em muita coisa, ela também já passou por muita coisa. Nessa vida dela, ela já sofreu muito. Basicamente, desde que ela nasceu, ela já teve complicações ali e várias outras coisas. Então, a gente vai contar um pouco da história dela, porque talvez você conheça só o lado glamuroso da vida dela, né? A atuação, a beleza, como ela é referenciada na mídia, e não sabe desses pormenores. Se você quer saber um pouco mais da história dessa atriz, porque você é fã, ou você se interessou, ou viu a lição agora e a conheceu, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta nesse canal, pra chegar em mais pessoas, pra esse vídeo engajar. É a história dela ser mais conhecida aqui no Brasil, que a gente tem certeza que vocês vão gostar muito. Sim, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais ao lado, a gente tá produzindo muito conteúdo legal de The Glory, da São Riquio, lá nos nossos Instagrams. No Instagram do canal, temos Instagrams pessoais, temos TikToks pessoais, TikToks do canal, estamos em todo lugar dessa internet, é só você procurar. São Riquio é uma atriz e modelo sul-coreano, nascida em 22 de novembro de 81. Ela ganhou popularidade internacional através dos seus papéis principais, nos dramas de televisão Autumn In My Heart, All In, Full House, Descendentes do Sol, Encontro e The Glory. E como a Nath disse, literalmente desde quando ela nasceu, ela já teve problemas e complicações, ela nasceu com um problema de saúde, os médicos não tinham certeza se ela iria sobreviver inclusive, tanto que quando ela finalmente saiu do hospital, ficou saudável e ficou bem, os pais dela registraram o nascimento dela como dia 26 de fevereiro de 82, e não 22 de novembro de 81, que foi realmente o dia que ela nasceu. Mas a São Riquio é uma camaleoa, né gente? Ela teve essa complicação, mas hoje eu acho que ela pode dizer que ela teve dois nascimentos, né? Infelizmente, apesar de tudo, ela sempre ganha um pouquinho pra perder ali, e logo quando ela era bem pequena, os pais dela se divorciaram, e ela teve que mudar de Degu pra Seul, que foi onde ela foi criada pela mãe dela. Infelizmente, nesse divórcio, assim como a história de muitas pessoas, ela perdeu contato total com o pai dela, ela referência inclusive à mãe dela como a única família que ela tem e conhece, e é muito triste de saber que tipo assim, uma pessoa que deveria amar ela, não esteve presente ali pra ver. Pessoa incrível que ela se tornou, pelo menos ele pode ver, e a pessoa gloriosa que ela se tornou, não graças a ele. A sua infância em Seul foi bem calma, ela sempre se considerou uma menina muito tímida inclusive, mas enquanto ela estava ali na escola, os professores sempre referenciavam ela como uma menina de um caráter muito alegre, uma vibe muito positiva, que encantava os outros, e desde criança, desde pequena, ela sempre teve o sonho de atuar, e ela não desistiu disso. Ela inclusive se formou em artes cinematográficas na Universidade de Sejong. E ela começou a atuar ali no final da sua adolescência, mas foi com o drama Out I May My Heart ao lado do Sansong Hong e Won Bin que ela ganhou a Coreia inteira. A série de melodrama romântico foi um sucesso de audiência, sendo pioneira em uma tendência das séries melodramáticas coreanas, e lançando uma tendência que é comumente referida como a onda coreana, levando a Song Hye Kyo a se tornar uma estrela da Hallyu. Depois disso, gente, era como se fosse uma renascença de Song Hye Kyo pela Coreia. Nunca mais houve uma atriz tão influente, tão linda e tão popular entre décadas e décadas na televisão quanto ela. Em 2003, sua popularidade continuou a subir quando ela contracenou com o ator de Mr. Sunshine, o E. Bian Han, no drama de jogos de azar All In, que atraiu sólidos índices de audiência por todo o país ao longo de sua execução, com picos de audiência de mais de 47%. Ela era literalmente o que a gente pode dizer, assim, naquela época dos anos 2000 de uma Carla Dick, de uma Giovanna Tonelli, que todo ano, consistentemente, ela faz um grande sucesso no horário nobre. Só que aí, né, gente, já começaria o início dos problemas dela, que meio que acompanham ela numa suposta má fama até hoje. Porque nesse set, ela se apaixonou pelo E. Bian Han, protagonizando ali o seu primeiro relacionamento no olhar público. Ela, na época, tinha 23 anos e ele era 11 pra 12 anos mais velho que ela, o que a galera não achou muito interessante pra ser vivido em vida real. Mas, apesar de todas as críticas, eles estavam vivendo o maior romance das suas vidas até então. Porque eles eram fotografados o tempo todo. Eles viviam o amor deles abertamente. Vocês sabem, né, vocês acompanham o K-pop, o mundo dos dramas. Como é difícil, é raríssimo a gente ver um casal que vive abertamente o seu romance pro público. E eles eram frequentemente fotografados juntos em eventos, na rua, de mãos dadas. Era realmente um namoro público. Só que, infelizmente, um ano e meio depois, eles chegaram a terminar por conta das agendas lotadas e a extrema e excessiva atenção em cima deles. Coisa que se repetiria no futuro. E o que aconteceu? Ela começou a namorar o E. Bian Han em 2003 e, no ano seguinte, eles ainda estavam juntos, ela começou a fazer outro drama com o Rain. Drama, inclusive, este que está na Netflix, chamado Full House. Que é outro grandissíssimo sucesso de audiência. E assim como todos os outros dramas que ela estrelou, ela se consagrava cada vez mais como uma das maiores atrizes vivas na Coreia. E, de novo, rumores de namoro perseguiram ela e o Rain por serem um casal com muita química nas telas. Então, todo mundo acreditava que eles estivessem juntos na vida real. Só que ela namorava o E. Bian Han. Então, assim, foi uma coisa muito absurda, porque tiveram tantos rumores de infidelidade, histórias mirabolantes e totalmente absurdas, que as agências não só da Sorrequio como do Rain tiveram que vir a público e falar Gente, parem com esses rumores maliciosos de inventar palhaçada. Eles são apenas amigos que trabalham contra serem juntos. É absurdo isso. Só que, de novo, ela ficou manchada por isso. E, como um pouco tempo depois ela chegou a terminar o seu relacionamento, pelo menos naquela parte da década de 2000, ficava essa coisa, essa perseguição de tipo Será que ela foi infiel? Será que não foi? Então, a galera não conseguia desassociar o trabalho dela, que eram trabalhos super populares, dessa coisa que a perseguia com sua vida amorosa. E aqui a gente já consegue ver que, desde muito pequena, ela já foi exposta a um nível de fama tão absurdo que ela teve que lidar com o pior lado da mídia e do público. E ela teve que aprender a lidar com comentários extremamente maliciosos. E, infelizmente, isso não seria a última vez que uma situação como essa aconteceria. Mas mesmo duramente criticada por sua vida pessoal, ou até mesmo pela sua atuação, que às vezes era tida como fria e distante, ela era a mulher mais popular da Coreia, sendo a primeira atriz a estampar a capa da Vogue na Coreia, uma das primeiras embaixadoras de grandes marcas na Coreia. Antes mesmo dos idols de K-Pop tornarem isso incrível, como a gente vê hoje, já existia a Song Hye Kyo com brand deals multimilionários com a Celine. Sim, gente, a Celine, que hoje é endorçada pela Lisa do Blackpink, por exemplo, há muito tempo atrás, before it was cool, antes mesmo de ser legal e idols de K-Pop popularizarem várias misons, ela fez uma bolsa exclusiva, óbvio, para ser revendida na Ásia, da Song Hye Kyo. Ou seja, era um artigo de luxo limitado e ela foi uma das primeiras atrizes coreanas a ter esse tipo de reconhecimento na moda, que hoje é tão popular. Pode-se dizer que ela seja pioneira nesse movimento de pegarem ali personalidades asiáticas e transformarem elas em personalidades globais através da moda, mostrando tanto que ela era popular. Outra coisa interessante sobre essa bolsa é que ela reverteu todo o lucro que a bolsa teve em causas sociais. Ela constantemente faz isso, tá gente? Ela é uma mulher extremamente engajada em causas sociais, em ONGs, em ativismo, mostrando que ela é uma pessoa incrível. Não só porque ela é uma pessoa muito talentosa, mas também porque ela é uma pessoa muito do bem. Mas é importante vocês já começarem a perceber, gente, que a vida da Song Hye Kyo é como um círculo. Sempre voltam a acontecer os mesmos problemas. Em 2008, a gente veria a vida dela novamente sendo manchete, sendo comentada na boca do povo, quando ela se apaixonaria pelo Hyun Bin. Sim, gente, o Hyun Bin, de Pousando no Amor, que hoje é casado com a Sonhedinha, eles têm um filho juntos. Quando eles protagonizaram lá em 2008 o drama The World That They Live In, ou Worlds Within, você que sabe. Eles se apaixonaram em cena e namoraram durante três anos. Só que aí aconteceu aquilo que sempre acontecia com os relacionamentos da Song Hye Kyo. Muita mídia em cima, atenção excessiva e, infelizmente, isso acabou deteriorando um outro relacionamento que ela teve, além das agendas conturbadas e também porque o Hyun Bin precisava ir pro exército. A gente sabe que isso já é também uma questão pros casais coreanos. E o pior de tudo é que a galera criticava demais a Song Hye Kyo por ser uma atriz do porte dela que ficava trocando de namorado o tempo todo. Sendo que, assim, ela teve ali no início dos anos 2000, 2002, 2003, um namoro público e apenas quatro anos depois ela teve outro namoro que durou três anos com o Hyun Bin. Ou seja, ela era uma mulher que tava ali completando quase 30 anos e tinha tido dois namorados sérios durante seus 20 anos. Aonde que isso é trocar de namoro o tempo todo, Coreia, pelo amor de Deus? Mas a gente mal podia esperar, né, gente, que isso não seria nem o início dos maiores problemas da Song Hye Kyo quando o assunto era vida pessoal. E, bom, né, se passaram alguns anos e ela foi escalada pra protagonizar um Dora Mi que talvez vocês conheçam chamado Descendentes do Sol. O protagonista dessa história se chamava Song Joongi, um ator que tinha despontado em vários dramas no final dos anos 2000 e que tinha acabado de voltar do exército e esse seria o seu primeiro protagonista. Bom, assim que ele descobriu que ele iria atuar com a grande Song Hye Kyo, ele já aceitou o papel de bom grado. E no set, novamente, a vida imitou a arte e ela se apaixonou por ele, ele por ela. Eles viveram um dos romances mais lindos e tórridos de toda a Dramaland. Dava pra ver que eles tinham se apaixonado assim, gente, no Table Read, assim, na lida de script ali na mesa, antes mesmo de gravarem, já dava pra ver que eles tinham muita química, muitas interações, sabe, uma troca muito boa e não deu outro, gente. Começaram a se envolver no final de 2015 pro 2016 e, assim, se apaixonaram, as agências foram procuradas depois que o drama acabou, eles chegaram a negar pra depois, um ano depois, falar assim, eles vão casar! É, gente, a confirmação deles veio com uma notícia de casamento que, infelizmente, também não durou muito tempo. Depois de quase dois anos de casamento e quatro anos no total juntos, eles se separaram, se divorciaram publicamente. E na carta que anunciava o divórcio, o Song Joong Ki citou diferenças irreconciliáveis. E, na época, rolava o burburinho de que ele queria muito ser pai, que ele queria muito ter um filho, só que a Song Hye Kyo não queria e não tava pronta pra ser mãe naquela época. Ela não queria abdicar da carreira dela, o que a gente entende, porque ser mãe é uma coisa... É uma carreira pra ser mãe! Te consome! Te consome por completo, não tem o que fazer. E ela ainda queria se aprofundar mais no mundo da atuação, ela queria se aprofundar mais na sua carreira. E, assim, reza a lenda também na boca pequena de que, porque ela era um pouquinho mais velha que ele, mais experiente, mais famosa, já tinha tido outros relacionamentos bem publicizados, a família dele nunca aprovou de verdade. E, assim, foi a pá de que ela não queria ser mãe ali na mesma época que ele. E o pior de tudo é que, ao que tudo indica, ela ficou sabendo do divórcio, assim como nós, através da mídia. Que, assim, foi bem feio e tal. Assim, a galera especulou bastante de novo, gente. Trouxeram coisas absurdas e rumores infundadíssimos à tona de novo. Porque, na época do divórcio, ela tava estrelando ali o encontro com o Papo Pogum. E eles tavam tendo, obviamente, muitas interações em cena, muita química e tudo mais. E a galera começou a citar ele com um possível affair. Tal qual o Ren, 15 anos antes, que talvez ele tinha rolado uma traição, por isso o som de um que quis cortar e tudo mais. Era tudo mentira, as agências tiveram que vir negar tanto do Papo Pogum quanto dela. De novo ela sendo perseguida pelos mesmos tipos de rumores. Só que agora algo muito mais sério que tava atrapalhando um casamento, sabe? De novo, gente, a vida dela pessoal sendo vasculhada entre abutres mesmo da mídia. Sendo que a mulher, assim, sempre foi ilibada em seu trabalho. Sempre foi impecável em tudo que ela fez, sabe? Junto com o som de um que protagonizou um drama gigantesco. Que, assim como o primeiro drama dela, que deixou ela muito famosa, O Tonio Meu Coração, dos anos 2000. Trouxe de novo, tipo, um avivamento da Hallyu Wave gigantesco. Eles ganharam de sangues por causa desse papel. Pra, no final das contas, a única coisa que eles lembram é esse divórcio, É essa traição que não aconteceu. Foi muito feio. Sem contar, gente, que o início do romance dela com o som de um Kiki, O que levou a todos esses acontecimentos e essas tretas, Aconteceria apenas um ano depois de um dos maiores escândalos também da Sonhei Kyo, Que envolvia vazão fiscal. Foi descoberta em agosto de 2014, Que, entre 2009 e 2011, Ela teria pagado menos impostos do que ela devia. Depois, ela veio a público pra dizer que o seu contador tinha manipulado, Sem ela saber esses impostos, E pagado menos do que ela deveria mesmo. E ela rescindiu. Ela pagou tudo de novo que ela deveria pagar. Hoje, ela está totalmente legalizada. Ela pediu desculpa por tudo. Mas, enfim. A galera não gostou nem um pouco disso, Por ela ser uma atriz tão gigantesca, E ter tido esse escândalo tão grande com os impostos na Coreia. Eles falam assim, Gente rica não tem que ficar devendo imposto, Porque eles tem dinheiro pra pagar. Exato. Mas assim, se você for olhar, A vida dela é sempre marcada por isso. Tipo assim, sucessos inimagináveis, gigantescos. Principalmente quando se trata de uma atriz que já está aí nos 40 anos. Ela constantemente, desde que ela começou, nunca flopou. Sempre entrega com grandíssimo sucesso. Porque ela é muito linda. Porque ela é muito talentosa. Ao passo que a vida amorosa dela sempre é motivo de escândalo. Ela também tem escândalos ali na vida pessoal. Então é sempre assim, ó. Uma montanha russa de emoções. Em conclusão, assim. Ela é uma menina, igual a gente falou. Muito correta. Muito do bem. Que sempre ajudou as pessoas. Que sempre teve uma postura gigantesca com os seus fãs. No set. Nunca tiveram problemas nenhum com ela. Em nenhuma produção, em nada. E, de novo, a galera sempre trazendo isso à tona. Porque eles conseguem o tempo todo Tentar descreditar mulheres que estão no topo. Exato. Dá pra ver o tanto que ela leva o trabalho dela a sério. O tanto que ela é profissional. E uma exime atriz. Porque ela nunca sai do topo. E sempre traz dramas incríveis pra gente. Agora, por exemplo, em The Glory, ela está sendo extremamente elogiada. Porque durante muitos anos, muitos críticos apontaram defasagens na atuação da Sohe Kyo. Falando que ela... Ah, ela era muito fria. Ela fazia sempre os mesmos papéis e tal. E, pá, agora em The Glory, ela está sendo não só aclamada pelo público e pelos fãs. Mas pela crítica também, que sempre criticou ela. Agora, eles estão aclamando ela por fazer também um personagem tão dramático e tão profundo como é a Moon Dongan. Ela realmente é um exemplo de resiliência. A gente está muito animada pra ver quais vão os seus próximos passos dela depois de The Glory. Porque a gente ama muito essa mulher. A gente quer tudo de melhor pra ela, porque ela merece demais. Ela é um exemplo pra nós, mulheres, viu, gente? De sempre estarmos em controle das nossas narrativas e nunca nos abalar ou deixar 100% que a forma como os outros nos julgam e nos veem seja a verdade. Porque a percepção é a realidade. E apesar das pessoas terem uma percepção errada, ela nunca deixou que isso realmente se tornasse, de fato, verdade. Porque ela sempre, no final, controlava a situação. Ela é uma pessoa muito incrível e a gente está muito feliz de ver ela de novo no topo. Porque é o lugar que ela nunca saiu e é onde ela tem que estar mesmo, porque ela merece. Então é isso, a gente vai seguir a gente nas redes sociais, se inscreve no canal e é isso. Um beijo. Um beijo. Anião!